O homem que diz não dá, porque quem dá mesmo não diz O homem que diz não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz não dá, porque ninguém tá quando quer Cuidado do homem que cai no canto de oçã, atrás do Cuidado do homem que vai atrás de mandingas de amor Vai, 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 não vou 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 Que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o senhor Sarava, a chão me mandou lhe dizer Canto de oçã, não vá Que mudo vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, vai, vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, vai, vai dizer Que eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Mas eu vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Doer 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 Amém.